Hoje você não me escapa Vou te confessar que tu me deixa pirada Provavelmente você vem Provavelmente hoje tem Posso dessa sua pegada Só de olhar pra mim você me deixa suada É só chamar que você vem É só chamar A gente pega fogo Se entrega sem pensar Tu beija meu pescoço Me faz arrepiar Tua mão pelo meu corpo Adora se perder Ninguém faz mais gostoso que você Devagar Assim Devagar Devagar Assim Devagar Hoje você não me escapa Vou te confessar que tu me deixa pirada Provavelmente você vem Provavelmente ele tem Gosto dessa sua pegada Só de olhar pra mim você me deixa suada É só chamar que você vem É só chamar É só chamar A gente pega fogo Se entrega sem pensar Tu beija meu pescoço Me faz arrepiar Tua mão pelo meu corpo Adora se perder Ninguém faz mais gostoso que você Devagar Devagar Assim Devagar Devagar Assim Devagar E você vem Igual igua ever Depois eu sou E vou te confessar Mais gostoso que você muda E você temem I Może